E aí galerinha que gosta de Robux, hoje vim aqui ver porque o Roblox estar assim, então já deixa o seu like para eu comprar Robux e se inscreve aí, se o seu Roblox estar assim também deixa aí nos comentários para eu saber ok, vou tentar entrar em um jogo para vocês ver como que tá. Que viagem nada isso eu Roblox adicionando bosta do R30. Vou tentar de novo, entra no Jaiubreak. E galera não deu para jogar, esse foi o vídeo espero que tenha gostado, se gostou já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito valeu falou. E aí E aí